Eu quero estar na tua graça, quero ter no coração a tua paz que faz minha alma transbordar de emoção A vida é imensa Eu quero ter poção dobrada, quero muito mais de ti viver uma vida separada Tua vontade fazer habita em meu ser Eu quero ser como Elias translatado, eu quero ser na unção, ver meu espírito como águia voar Eu quero voar Eu vou Aonde o Senhor me mandar Aqui estou E em dia, em dia, eu quero anunciar Eu vou Pra mim não importa o lugar Eu falo o que queres, eu faço o que dizes Só pra tua vontade fazer Aleluia, glória a Deus Dia, na presença, nos cuidar desse Pai maravilhoso Amém, pastor? Amém Queridos amados, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Pra vocês compartilharem com o maior número possível de pessoas O canal para poder outras pessoas serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus Nós queremos trazer uma palavra hoje falando sobre amar a Deus É algo importante, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, não é verdade? O amor incondicional de Deus nos leva a amá-lo E amar a Deus é a única resposta apropriada ao amor que Deus nos dá gratuitamente Quem ama a Deus quer agradar a Deus Quem ama a Deus quer andar nos seus caminhos, quer fazer a sua vontade, quer realizar aquilo que agrada o Senhor Veja o que está escrito no livro de Deuteronome, no capítulo 6, no versículo 5 Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças Aqui a palavra está dizendo que nós devemos amar a Deus com todas as forças Isso quer dizer com tudo aquilo que nós temos de mais importante Aleluia Eu amo a Deus só com a boca? Não Eu amo a Deus com as minhas ações, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser Eu amo a Deus quando sou um bom irmão, quando sou um bom esposo, um bom pai, um bom avô, um bom amigo Eu amo a Deus quando eu passo a ser conselheiro, pacificador Alguém que procura trazer a paz onde existe guerra Que é que a palavra de Deus diz Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus Veja aqui Mateus 22, versículos de 36 a 40 Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Deste dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Dos mandamentos de Deus o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas É ao teu próximo como a ti mesmo Então o amor que eu tenho pelo meu próximo também é o amor que eu tenho pelo meu Deus Por quê? Porque eu vou estar fazendo aquilo que o nosso Deus nos manda fazer Amar o meu semelhante é amar a Deus A palavra de Deus diz assim Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão O amor de Deus não está em você Veja aqui 1 João 4, versículo 10 Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados Deus tornou Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador A grande demonstração do amor de Deus A palavra vai dizer assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3, 16 que é o versículo principal de toda a Bíblia Olha aqui o que diz a palavra de Deus Está dizendo aqui no Evangelho de João no capítulo 14 no versículo 21 Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu Pai E eu também o amarei e me revelarei a ele Olha que lindo Aleluia Aquele que me ama eu me revelarei a ele Jesus está dizendo assim Eu vou ensinar para ele tudo o que o Pai me ensinou Se ele me ama Então ele merece aprender Por quê? Porque se ele me ama ele já é então filho de Deus Sendo filho de Deus é irmão do Senhor Jesus Cristo Aleluia Na vida o mais difícil é amar Como diz a palavra não da boca para fora Verdade Mas amar com atitudes Amar com iniciativa Amar demonstrando o seu amor através do seu perdão Uma das expressões mais fortes do amor é o perdão E foi assim que Deus nos amou Deus nos amou Nos trazendo as trevas para sua maravilhosa luz Perdoando os nossos pecados Através do seu filho amado Jesus Alguém pode dizer Poxa vida mas como é difícil Perdoar aquele que te feriu É difícil Se Deus não estiver presente em nossas vidas Mas se Deus estiver Se torna mais fácil Você dizer Deus por amor a ti eu perdoo E Deus vai dizer Por amor a ti eu dei meu filho para o sacrifício Para morrer na cruz Para mostrar a você Que o meu amor Conseguiu te tirar do mundo que você vivia Olha o que diz a palavra de Deus aqui Em Tiago capítulo 4 versículo 4 Adúlteros Vocês não sabem Que a amizade com o mundo É a inimizade com Deus Quem quer ser amigo do mundo Faz-se inimigo de Deus Essa palavra quem quer ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus É exatamente porque o mundo Ele vai na contramão Daquilo que Deus tem nos ensinado Verdade O mundo nos ensina Nos vingarmos Nos ensina a pagar o mal com o mal Nos ensina que devemos dar o troco Nos ensina uma série de coisas Mas o nosso Deus Nos ensina a ter um coração bom Amar a Deus É amar o nosso semelhante Logo quem ama a Deus Sabe que se vir a Deus É virar as costas para o mal E viver o bem Salmo 18 versículo 1 Preste atenção O que é que diz aqui o salmista Eu te amo Ó Senhor Minha força Ele está dizendo Eu te amo Deus O Senhor é minha força E outras palavras Se o Senhor sair de mim Como eu terei força Para vencer as dificuldades da vida Aleluia Eu preciso do Senhor Para vencer essas dificuldades Que a vida possa me oferecer Salmo 116 versículos 1 e 2 Eu amo o Senhor Porque Ele me ouviu Quando lhe fez a minha súplica Ele inclinou os seus ouvidos para mim E eu o invocarei toda a minha vida Eu amo Deus Porque Deus ouve as minhas orações E você sabe que isso é uma grande verdade É verdade Deus está sempre ouvindo a minha súplica A sua súplica Deus está sempre atendendo Aquilo que nós temos Quando nós oramos a Deus Às vezes chorando Às vezes clamando Às vezes pedindo a providência de Deus Deus nos atende Deus vai confortar os nossos corações E o salmista está dizendo É por isso que eu amo a Deus Porque Ele me ama Não é verdade? Ele me amou primeiro O amor de Deus Ele é um amor inexplicável Porque nós costumamos Na caminhada de nossas vidas Quando alguém começa A nos dar trabalho Começa a não corresponder O nosso amor A nossa atenção A gente costuma dizer Não, não quero mais saber de fulano Não É verdade? Não quero mais saber Deixa para lá Eu quero viver a minha vida Deixa ele viver a dele ou ela Deixa para lá Você costuma querer Abandonar aquela pessoa Excluir aquela pessoa Da sua convivência Mas Deus é diferente Deus Ele é o pastor Que vai atrás Da ovelha perdida Ele é o pastor Que deixa as 99 E vai atrás Daquela que se perdeu Esse é o nosso Deus É um Deus de amor Absoluto Sobre nossas vidas E nós vamos orar E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que nos dê um coração Capaz de entender Exatamente o que Deus Quer que nós sejamos Deus quer que eu tenha amor Então Deus Se eu não posso fazer O que o Senhor quer Me ajuda a fazer Me dá força para fazer Tudo aquilo que nós Vamos tentar fazer E não conseguimos Como cristãos Como seguidores Discípulos de Jesus Nós devemos pedir ao Senhor Para mudar o nosso coração Aleluia E é exatamente isso Que nós vamos fazer Agora nesta oração E nesta oração Nós vamos dizer para Deus Pai querido Deus amado Quem conhece Os nossos corações É o Senhor Verdade Senhor E Tu sabes Deus Que nós precisamos De aperfeiçoamento Nós precisamos Da Tua presença Em nossos corações Aleluia Pai nós queremos Pedir a Tua direção Queremos pedir Que o Senhor Nos dê a alegria De viver na Tua presença De sermos felizes Por isso Paisinho querido Deus amado Entra aqui Dentro de nós Muda Deus O que precisa ser mudado Ah Jesus Quem sabe O que precisa ser mudado É o Senhor Somente o Senhor sabe Por isso que nós Estamos pedindo Pai Que o Senhor Entre aqui E mude completamente Deus Tudo aquilo Meu Paisinho Que tem nos distanciado Da Tua presença Quebra-nos Senhor Nos mantém Na roda do oleiro Trabalha em nós Nos faz Vasos de honra Pai Nós sabemos Que precisamos Melhorar Por isso Que estamos Pedindo Deus Que a Tua mão Protetora Tua mão poderosa Esteja estendida Sobre nossas vidas Nos ensinando Pai querido Deus amado A viver para Ti A fazer aquilo Deus Que agrada O Teu coração Não permita Deus Que a gente Ande sem a Tua direção Sem o Teu caminho Sem a Tua luz Porque nós Precisamos Pai Precisamos Ouvir a Tua voz Sentir o Teu Santo Espírito E fazer Aquilo que agrada O Teu coração Deus Nós queremos Pedir que o Senhor Abençoe Abençoe Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoe Abençoe Aqueles Que nos ajudam A fazer a obra Estende A Tua mão Poderosa Sobre nossas vidas E nos dê Deus a paz A paz Que excede Todo entendimento Abençoando Pai Todos que são Aqueles que Compartilham Esta oração E esta mensagem Recompensa A todos Pai Estende A Tua mão Realizando os sonhos E os desejos Do coração De cada um É o que pedimos E agradecemos No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Inscreva-se aqui no canal E compartilhe E um beijo Beijo no coração Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por você Abraço Abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Por estar conosco Bom dia Fica na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe Tempo de amar Espírito Santo Tchau 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 Tchau